Olá, bem-vindos ao Drops da Pan, a sua dose diária de entretenimento aqui na Panflix. Quem ama a série de sucesso Lion Order vai ficar feliz em saber que vem aí um revival. Em uma postagem no Twitter, a conta oficial do seriado anunciou a previsão de estreia dos episódios na rede NBC para fevereiro de 2022. A produção será estrelada por Jeffrey Donovan e, de acordo com o Deadline, Sam Warerson e Anthony Anderson estão negociando para voltar aos papéis de Jack McCoy e Kevin Bernard. No Brasil, as 10 temporadas da produção estão disponíveis no Amazon Prime Video. Se você curte, aproveita lá. Prey, o prelúdio do clássico sci-fi com muita ação de O Predador de 1987, ganhou sua primeira imagem oficial. O filme focará em Naru, uma guerreira que protege sua tribo de um predador altamente evoluído. Como vocês podem ver, a imagem traz Naru patrulhando uma floresta tomada por névoa, enquanto um enorme membro da classe dos predadores a observa. O longa tem previsão de estreia para 2022, sem data oficial. Em entrevista ao Deadline, o cineasta Ridley Scott confirmou que o roteiro de Gladiador 2 está pronto. E ele vai começar a produzir o filme logo após o término das filmagens de Kit Bagg, seu próximo projeto. Chris Hemsworth está em negociações para se juntar ao astro Russell Crowe no elenco de Gladiador 2, hein? Por enquanto são só rumores, tá gente? E vale lembrar que o próximo filme do cineasta será Casa Gucci, que está com estreia marcada para o dia 25 de novembro. Não perca, hein? E o Drops de hoje fica por aqui, você quer saber mais? Se inscreva no canal do YouTube Jovem Pan Entretenimento, lá você verá todo o conteúdo do Drops. Comenta lá o que você achou e mande sugestões do que você quer ver por aqui. Siga a gente também nas redes sociais e baixe já o aplicativo da Panflix no seu Android e iOS. Sabe por quê? É grátis. Acompanhe por lá toda a programação da Jovem Pan, a rádio que virou TV. Cuide-se, uma excelente semana e até mais. Acompanhe por lá toda a programação da Jovem Pan.